Bom, o Projeto Crochê de Cinema surgiu de uma vontade já antiga nossa, que era transformar inspirações em tudo que a gente via ao redor, em peças em crochê. E aí, depois de conversar com o pessoal da Fios Pinguim, a gente resolveu, em conjunto, criar esse projeto, que é totalmente inspirado em obras cinematográficas, no qual, nessa primeira temporada, a gente pegou bastante referência de obras-primas mais clássicas. E que agora, nessa segunda temporada, nós resolvemos fazer um mix, utilizando referências de filmes clássicos, cult e mais atuais. Até porque tem muito filme bom rolando por aí, e que a gente pode se inspirar muito através deles. Mas o legal é frisar que a ideia principal era mostrar para todo o nosso público que está acompanhando os projetos feitos com a Fios Pinguim, de que é possível criar milhões de peças feitas em crochê e em outras técnicas, simplesmente prestando atenção na fotografia, na história, no enredo, nos personagens, ou mesmo investimenta, né? A parte de figurino que eles usam ali também dá para fazer alguma coisa que não seja igual, ou até que pode ser igual, mas que dá para tirar proveito de alguma casquinha disso e transformar em uma outra peça exuberante. Então, a ideia principal era essa. Para criar as peças que a gente produziu agora na primeira temporada, a ideia foi estudar a fundo os filmes. Então, a gente assistiu uma, duas, inúmeras vezes. Apesar de a maioria desses filmes a gente já ter visto bastante, e até mesmo termos esses filmes em casa, não só assistindo em streaming, mas como a gente é muito fã, a gente tem CDs de trilha sonora, DVDs, Então, a gente assistiu bastante a fundo, fez uma pesquisinha um pouco minuciosa em alguns detalhes, para a gente poder fechar, de fato, o que a gente queria apresentar para o público nas peças que a gente criou. Então, parte disso, vou dar um exemplo, o cardigan que eu fiz, baseado no filme Wolver, do Pedro Almodovar, ele tinha uma referência muito forte à peça que a personagem usava, né? Só que, no caso, essa peça era um cardigan, que não era feito à mão, não era um tecido, mas ela tinha aquelas cores que eu gosto muito da combinação, que é o roxo para o vermelho. E, apesar da peça original do filme ser um xadrez, eu quis trazer as cores lisas, né, para o projeto, mas eu quis trabalhar essa brincadeira de, por exemplo, a manga ter as duas cores, né? A gente trabalhar o brilho do fio que a gente utilizou. Então, foi um estudo da peça, mas com uma outra visão, trazendo a técnica do top-down, que nem todo mundo conhece ainda, mas que é uma possibilidade muito bacana de produzir um cardigan, por exemplo. Outra coisa que eu gostei bastante de trabalhar foi o projeto que a gente fez para o filme Meia-Noite em Paris, que é uma bolsinha com o fecho da vovó, que, na verdade, ela era um tamanho já um pouco mais atual, vamos dizer assim, então você consegue colocar um smartphone, chaves, batom, fones de ouvido, álcool gel, essas coisas da atualidade, né, num formato clássico, trabalhado com um ponto fantasia. Então, ela trouxe o glamour da década de 20, que é o que a gente se inspirou no filme, né? Apesar de, no filme, a gente poder observar que as mulheres praticamente não usavam bolsas, né, mas, quando apareciam usando, eram peças muito pequenas, muito compactas, que, de fato, naquela época, era para carregar batom, por exemplo. Mas o legal de deixar aqui é dizer que a gente não estudou apenas a obra cinematográfica, né, não só o filme, um pouco dos diretores, um pouco da fotografia. A gente estudou um pouco também da época em que o filme se passou, a gente estudou um pouco a respeito da moda daquela época também, e isso tudo influenciou na produção das nossas peças, que são totalmente autorais e feitas com os fios lindos da Fios Pim. Bom, aí, quando a gente teve a ideia de criar esse projeto, a gente queria uma coisa que fosse, de fato, caricata mesmo, que trouxesse para esse universo das videoaulas, né, uma coisa que desse aquele gostinho em quem estivesse assistindo de ir procurar o filme e assistir o filme. E a gente gosta muito de um programa que, provavelmente, vocês devem conhecer, que chama Comida de Cinema. Ele é de um canal chamado Test Made, que, inclusive, é do YouTube. E a gente assistia muito, eu, principalmente, assistia muito esse programa e achava muito legal o jeito que ela trazia a questão das obras, né, cinematográficas para a cozinha. Só que nesse programa ela trabalhava o quê? Ela trabalhava as obras, pegava alguma referência com relação à comida e afetividade das obras e trazia para esse programa, e ela era caricata. Então, a gente achou muito legal trazer isso nessa proposta do crochê para que as pessoas tivessem a curiosidade de conhecer as obras. E eu acho que super funcionou. Então, o que a gente fez? A gente transformou o nosso ateliê num espaço que remetesse ao filme de um modo geral, né? A gente não pegava uma cena específica, mas a gente trazia um todo, assim, daquela parte de fotografia que a gente pudesse identificar. Então, as cores a gente trabalhou muito. Por exemplo, a Meli Polan, se vocês olharem o vídeo, vocês vão notar que a predominância de fundo é vermelho e verde, que é a predominância do filme, de fato. Então, a gente estudou um pouquinho essa questão da paleta de cores. Tudo isso para trazer um pouco essa simbologia do filme para que as pessoas pudessem ver, identificar e assistir depois, né? Isso é uma das coisas. E, salvo o primeiro, que a gente ainda não tinha tido esse insight, que foi o fabuloso destino de Amélie Polan, mas o segundo, a gente quis trazer algum trejeito, alguma parte muito simbólica do filme para que o pessoal pudesse identificar rapidamente, né? Durante a execução desse vídeo aí, de apresentação, né? Que tem um pouco da videoaula ali também, que traz detalhes mais importantes da peça, no qual você finaliza ela com a utilização da receita escrita, que fica disponível no blog da Fios Pinguim. Na primeira temporada, a gente optou em escolher filmes mais clássicos, né? Filmes cult e tal, que a gente gosta muito. E agora, na segunda temporada, a gente resolveu escolher alguns dos filmes que são mais atuais, né? A gente fez uma escolha um pouco mais misturada, filmes antigos com filmes mais novos, até porque a gente abrange, assim, uma quantidade de público maior, inclusive. Então, a gente espera que o pessoal se deleite agora nessa segunda temporada, já conhecendo a primeira, já vendo aí o que a gente produziu para a primeira temporada e que produza muito as peças que a gente se propôs a fazer aqui, algumas já estão em produção, né? A gente já está trabalhando em cima e a gente quer muito que o pessoal produza, compartilha aí o que achou do nosso projeto, o que está achando das peças que a gente optou em fazer, porque para a gente é uma honra ter essa parceira incrível, que é a Fios Pinguim, e trazer materiais, assim, tão legais para o nosso público. E o que a gente espera é sucesso, gente! Espero menos que isso, claro que não, né? Bom, e é isso, gente! Estou aqui, então, para fazer esse convite para vocês para assistirem a segunda temporada do Projeto Crochete Cinema, que está, ó, o must! Não perde, hein? Logo, logo a gente aparece por aí na telinha do seu celular para você acompanhar os projetos novos dessa segunda temporada em parceria com a Fios Pinguim. Até! Fios Pinguim